Esse é o dia da cirurgia ortognática do Adelie. Ele está fazendo essa cirurgia para buscar uma harmonia facial. O Adelie tem uma projeção da mandíbula e nós vamos corrigir essa projeção, alterando o posicionamento da base óssea. Essa cirurgia fica toda por dentro da boca, não fica em cortes externos, e ela tem um resultado definitivo. Então, a tão sonhada harmonia facial definitiva é alcançada com a cirurgia. Procurei detalhes para fazer a cirurgia ortognática, para corrigir a mordida e para melhorar o ângulo de mandíbula. Transcrição e Legendas Pedro Negri